Há quatro anos a cidade não tem desfiles de carnaval. A justificativa para a suspensão foi destinar o dinheiro gasto com a folia para outras áreas consideradas mais importantes, como a saúde. Mas será que a população está sentindo falta dessa festa? Nós viemos às ruas para conferir. Está sentindo falta do carnaval na cidade? Nossa, muita falta. Eu acho que o carnaval aqui na cidade é uma coisa fundamental. Eu acho que para todos os aspectos. Estou sentindo falta do carnaval, para nós trabalharmos no carnaval. Eu estou com certeza. Eu gosto muito de carnaval. Não, não tenho costume de frequentar, por questão religiosa, então não tenho sentido nenhuma falta no momento. Eu acho importante sim, uma brincadeira atraente, vale a pena. Nenhuma. Por mim continuaria sem. Eu acho que o dinheiro gasto no carnaval poderia ser investido em outras coisas, como educação e saúde. Cada um tem a sua opção, devo respeitar, mas eu acho que não faz falta. Nesse tempo de crise que nós vivemos, eu acho que os recursos a serem investidos devem ser priorizados na valorização da vida, aos mais necessitados. Eu não sou muito fã de carnaval, então para mim é tranquilo. A senhora está sentindo falta? Nenhuma. E a senhora viu alguma diferença nesses quatro anos na saúde, na educação? Também não. Não, estou vendo pouca diferença. Não está indo para lugar nenhum, bem, porque na saúde não está indo, não. A gente tem visto as pessoas reclamarem de dificuldades, né, tanto na parte da saúde e educacional também, às vezes escolas com falta de recursos materiais, né. Essa justificativa do motivo de ter tirado o carnaval, assim, a gente não viu um retorno em relação a isso.